Boa noite, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão, né, gente, da Loteria Bolão, que vai deixar muita gente aí rica esse ano, isso aí eu garanto. Gente, hoje tem o Tribolão, né, teria que ser 100 jogos de cada concurso, mas pela arrecadação deu pra fazer apenas 50, porque a Mega Sena é muito cara, né, gente? Hoje já tá 10 milhões e 500 mil reais, então eu não podia deixar de fazer, aí eu fiz a Mega Sena, 50 jogos, tá, gente? 50 jogos da Mega Sena, 50 jogos da Loteria, 50 jogos da Quina, então tá aí os 50 jogos da Mega Sena, tá, gente? Boa sorte pra todos vocês, parabéns pela determinação, por acreditar, né, apesar de todas as dificuldades que estamos passando aí financeiramente, né, gente? E vocês estão de parabéns mesmo, aqui não tem 50 jogos, tem 49 jogos, viu, gente, que deu o que deu pra fazer só da Mega Sena, porque a Mega Sena é 4,50, né, gente? É muito caro, né? Então tá aí, gente, meus parabéns pela fé, pela determinação, tá? Acredite, acredite que tudo vai dar certo. Então tá aí, 49 jogos da Mega Sena, concurso 22,50, de 8 de abril, tá, gente? Deve correr agora, entre 20 e 21h, parabéns e boa sorte para todos vocês, e logo em seguida aí o vídeo, né, a gente dá de mais de 50 jogos da Quina, tá, gente? Muito obrigado, falou, Carlos G, o rei do bolão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.